O site Pleno News destaca Felipe Neto faz desabafo e diz que está no fundo do poço Ele está com profunda depressão Fruto de uma vida progressista Confira na íntegra o que Felipe Neto disse Posso falar com você? Oi, eu caí, eu caí legal mesmo E estou lá, no fundo do poço Com 20 centímetros de fezes Que não é suficiente para me afogar Mas o suficiente para querer afogar Então, é onde eu estou Muita gente diz Ah, rico não sofre Porque se estiver triste É só ir para as Maldivas As pessoas esquecem Que quando a gente está Nos 20 centímetros de cocô Não há força Que nos faça querer ir para as Maldivas Só se você for o Lucas Rangel Te amo, amigo Eu tenho lido muita coisa Muito amor, carinho Mas também muito ódio Muita gente que não sabe nada Não faz ideia Gritando coisas Como biscoiteiro Desculpa Eu prefiro torta São 43,5 milhões de corujas Não biscoitos Só no YouTube Não precisa chamar a atenção Graças a Deus Como diria a musa Inês Brasil E também como diria a musa É aquele ditado Vamos fazer o que? Bem, a dor ensina Eu sei que muitos Estão tendo isso Estão com dores ainda maiores E nesse momento Preciso que todos entendam A gente não vence sozinho Tentar enfrentar a depressão sozinho É como entrar em campo sozinho E sem goleiro E tentar vencer o Flamengo Ou Corinthians Ou a caceta do teu time Que for Para de encher meu saco Você não vai vencer Eu só estou aqui de pé Porque desde que afundei Meus amigos Organizaram um rodízio Para ficar sempre gente Na minha casa 24 horas Lembra que eu sempre falei Que minhas amizades Nunca foram pautadas Por influência Poder e dinheiro? Pois é Esse é o valor De uma real amizade De um real amigo Ele larga tudo Ele abdica o Réveillon Com a família Para poder Para poder te manter em pé Então pense nisso Para 2022 Encontre E fortaleça Amizades reais Outra coisa Outra coisa que me deixou em pé Família Minha mãe está sofrendo Para cacete Mas é minha rocha Ontem veio Me trazer pavê e mousse São as pequenas coisas São os detalhes O que mais me mantém de pé? O amor Que vocês estão me dando Surreal Indescritível Mas por fim Acho que nada disso Estaria realmente funcionando Se eu Não estivesse Com acompanhamento Psiquiátrico E medicação A depressão É uma doença da mente Como a gastrite É uma doença do estômago Amigos e família Fazem você Se sentir melhor Mas sem remédio Você não vai curar Essa gastrite Enfim O resumo Busque ajuda Não enfrente sozinho Não cabe mais texto Af Alguns casos de depressão São espíritos ruins Que acabam sendo atraídos Pela negatividade E muitas das vezes Coisas erradas que fazemos Ou pensamentos errados Ou atitudes erradas Principalmente Em muitos casos Vem da inveja E do ódio Que muitas pessoas tem Por pessoas que fazem sucesso Muita macumba Muito mal olhado Mas Posso dizer como um youtuber Que está fazendo este vídeo Que existe gente Do mal em todo lugar Mas que se você for uma pessoa boa Uma pessoa que pensa nas pessoas Uma pessoa que pensa na família Pensa em valores cristãos Enche sua cabeça Com produtividade Com certeza Você não terá depressão E se tiver Vai conseguir se livrar O mais rápido possível Mas ele está certo Em muitos casos É preciso fazer um tratamento Para recuperar Desse mal Que assola A cada dia Mais e mais pessoas Desejamos ao Felipe Neto Melhoras E que a partir daí Sua vida mude Uma vida mais produtiva E mais solidária Parabéns Aos que estão Ajudando o youtuber Atire a primeira pedra Quem nunca errou O que é isso? 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 Obrigado.